Aos 40 aqui, o seu aí, ó. Galera, foi mal. Fala, galera. Fala, tem que fazer tudo de novo. E aí, manos? E aí, manos? Agora é piada. Aí, o Yona falou mal da INTZ. É, o Yona falou mal da INTZ, que ele humilhou a INTZ. Nossa! Ele não falou mal, ele só falou que vingou a vida dele. Verdade, que vingou a vida. Ele se dispulso ganhou hoje. Normal, Yona, fica tranquilo. Acontece, Yona. A gente já devia saber que estavam jogando o melhor jogador de Rainbow Six Flora. E se os caras ficarem chateados com você, fica tranquilo. Que o Stair vai lá e pede desculpa e resolve tudo por você. Isso, todas as piadas foram refeitas. Pronto, já conseguimos repetir todas as piadas que a gente perdeu por causa do load do Dreeze. O time, gosta sim. Os inimigos estão vendo o refém. Câmera em posição. Reforços de parede instalados. Pô, não lembro nem o que faz nesse jogo, mano. Nossa, a barba negra tá aqui na frente, ó. O senhor das neves, é. Senhor das neves. Senhor das neves é ótimo. Senhor neves chaves. Ai! Olha a câmera, olha a câmera e marca pra mim. Vai estar ele fazendo esterilice. Ele quebrou a câmera que você jogou lá, velho. Ah, é? Eu jogo outra, então. Eu preciso de alguém pra estar fortificando aqui. Marcou? Eu vou pôr só porque ele fala igual a uma tenente da GVT. Vou pôr a câmera de novo. Era profissional, Dreeze. Não, eu coloquei só porque ele fala igual a uma tenente da GVT. Eu preciso que alguém esteja colocando um reenforço aqui pra nossos amigos não estarem adentrando o nosso recinto. Eu vou precisar que alguém esteja colocando. Senhor. Eu vou estar precisando. Senhor, eu vou estar precisando que alguém esteja colocando aqui, senhor. Senhor, eu vou estar precisando que o senhor esteja colocando a porta que o senhor acabou de estar retirando aqui, Iona. Vou colocar, vou colocar. 300k, 300k daqui. Eu não vou colocar, não. Need backup, need backup. Fodeu. Deu ruim, time. Tem drone em algum lugar aqui, velho. F***, me pegou o drone. Corre, Pati. Corre, Pati. Aí, Pati. Ah, me pegou, velho. Eu tô cercando o time. Eu tô com a tris e o eliminou. Muito bom. Eu tirei atenção do que eles. Não pode estar aqui pros caras, não. Tão atirando aqui. Tão atirando aqui, galera. Eu não entendi a intenção. Eu ia fazer um buraquinho. Eu ia fazer um buraquinho pra te dar o tiro de dock. Só que você foi pro lado bem na hora e pegou no buraco. Tão atirando aqui, galera. Socorro. Ah, eu atirei e eu matei? Ah, parei esse headshot aí, mano. Já começou a me fuder. É, na moral, eu batatei o rolo, isso que eu... Cadei de bala de um carro. Eu quero sair daqui, velho. Eu tô preso aqui. Nossa senhora. Eles não sabem que eu estou aqui. Eu não tenho GVT não, queridos. Eu me levei dessa porra há muito tempo. Eles não sabem que eu estou aqui, galera. Até porque o GVT virou vivo. Não, tomei. Ah, o Fuzzy tá com 10 vidas, né? Não, o Fuzzy eu dei um headshot nele, mano. É, não. Ui, derrubei um. Ah, morri, mano. Ele é muito emocionadinho, né? Eu, eu fiquei tranquilo, mano. Eu não sei o que o Star joga Fjords, é o Rainbow Six. Ah, mano, na moral. Olha isso. Não, e ele estava de metralhadora com a Valkyrie. Ah, não, não vai pegar nunca mais ela. Ah, não posso andar de metralhadora, eu vou de barba. Eu vou de barba, eu vou de barba. Ô, 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 mas você já deu um pau na NTZ, mano. Deixa a gente pegar um personagem bom aí pra dar pau nos caras também. Vou desled. Ô, mas você era o martelão. Ah, não, tô sendo muito criticado aqui. Eresce, né, Sterling, porra. Não, não merece. Alguma nada é essa. Ô, time, Thermite, time. Não vamos ter nenhum Thermite mesmo, time? Jura? Sombra, faz essa aí pro clã, Sombra. Aí, aí. Aí, aí, garoto. Boquete, faz um bola gato. Nem fala pro Sombra, mas eu já tava com o mouse pronto. Boquete, 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 boquete. Faz um peixe de bola gato aí. Ó, mas eu acho que esse Bucky, esse Blackbird aí é inútil, hein? Podia ter ido de a kill e explotado. É, Blackbird. Blackbird é muito louco mesmo. Tinha no BO1, mano. Era muito da hora. Ah, cara, mais ou menos, cara. Esse Bucky aí tinha explotado também. Podia ter pegado a kill e explotado as caminhões da bagaça, né? Mano, o Bucky é bolado. Só vem. Carrega, mano. Aqui é quebrar a câmera. Agora você apareceu no BGV. Ah, o pulo falha, mano. Ah, cadê o refeio, caralho? Tá marcado, filho? Tá no meu colo aqui, ó. Eu tava só marcando o cara, não tava vendo a porra dele. Cinco segundos. Cara, é bom, hein? Por que? Nós é maluqueiro mesmo. Refém localizado. Ambarotado, hein, time? Esse é burro. Ai, ai. Ai, ai. Eu tô com a sensibilidade, como? Quer que abra ali? Quer que abra ali? Tem alguém dronando? Tem alguém dronando? Quer que abra aí? Aí, já abri, ó. Já abri, ó. Já abri, ó. Já abri, ó. Boa, no rush, no rush, porra. No rush, porra. Ô, eu não conheci que você fez que a gente fez, mano. Vê se tem alguém em cima, Paty. Vê se alguém tem em cima, Paty. Tem em cima, tem em cima. Eita, por ser. Ai, Stenis, 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 Stenis. Ai! Ai, coxinha. Eu vi, eu vi, eu vi. Peguei, 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 peguei. Puxa o refém, Oninha. Puxa o refém, Oninha. Vou te ajudar pra chip. Tu deu a volta? Pera, tá aqui, tem cara aqui. Tô com medo, ele tá comendo a lá, tá. Peguei, 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 peguei. Tô comendo aqui. Vai, 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 Oninha. Vai, Oninha, vai, Oninha. Brilha, brilha, brilha. Vai ter aí na frente. Vai ter em cima, vai ter em cima. Tem não, moleque. Boa, não vai dar o quê? Pô! Pô! O soldado M, nem ali. Como foi? Ah, que apelaçãozinha. Nossa. Ih, ó, já vai chorar, já. Ah, o que sai do camper? Verbal Six. Beleza. Não, vai tomar até um spawn kill aqui, tá achando. Jogando costinha. Jogando costinha. Foda. Ih, fodeu. Fala que você não tava de costinha. Tava voadinho. Você pegou ele de lado. É pra ousar, tá no jogo é pra ousar. Tá no jogo é pra ser ousado mesmo, moleque. Nós é ousadão mesmo. Tudo moleque chave aqui. Eu, o Drizzi, o Pati, Fiona. É chave mesmo, hein, doido. É muito chave, meu. É chavoso. Proteja o refém. Fode, fode. Fala. Proteja o refém. E fode, fode. Fala. O fode é estragar um papel de parede tão bonito igual esse aqui, ó. Caralho, os caras tão tretando mesmo, hein, véi. Ó os caras tretando. Porém, se os caras souberem que eu ia dar um pau em NTC. Nossa. O cara vai ficar malo. O que xingou o Snarf, abençoou? O cara vão picar o Snarf não. Xingou o Snarf não. Xingou? Xingou, xingou. Muito faro, muito faro. Faro, ué. Deu ruim, filho. Vou ficar no Marotê, aí, xingou. Refém não localizado. Não nasceram por aqui. Não nasceram aqui não, véi. Camerinha sensacional. Ali tem câmera, não preciso. Tem câmera desse lado. Ó o Iona, Iona, está louco, Iona. A gente não abertou. Cara, eu estou com sensibilidade agora. Eu abri aqui para pegar no spawn kill, mas ninguém nasceu aqui. Eu estou só na sua câmera que você colocou ali, ó. Patife, eu não estou abertando, não sei se você viu. Mas não tem ninguém, eu estou olhando a câmera, eu estou olhando a câmera. Patife, eu abri aqui, eu abri aqui, eu abri aqui, Patife. Vem cá, vem cá, vem cá. Patife ficou com uma câmera deusa aqui, gente. Ganhado nos 10 pontinhos aqui. Aqui, onde mais vai colocar a câmera nessa bosta? Ó, tem um cara aqui na frente agora. Sobe na minha tranca. Vai subir no avião, ele vai subir no avião, ó. Vai carregando o policial! Nossa! Nossa, Iona. Foi assim que você fez ganhar no TZ, Iona? Tem outro, tem outro. Tem outro cara indo lá. Já peguei o drone, passou outro drone. Ih, o Blackbird está lá no quartinho do banheiro. Eu estou segurando aqui na porta, hein. Será que eu ruxo no banheiro? Será que eu ruxo no banheiro? Ah, eu não aguento mais. Nossa, melhor não ruxar, melhor não ruxar. Não, estou bem também. 10 de vida o Blackbird no banheiro. 10 de vida o Blackbird no banheiro. Nossa, o Fuzzy está lá naquela torre, velho. Nem sabia que tinha um bichão aqui. Fudeu, fudeu aqui. Fudeu, velho. Aí sim, vai sim. Ai! Em cima de você, Sombra. Sombra, em cima de você. Ai, Sombra, corre, corre, corre. Dá a volta, dá a volta. Vai, vai, vai. 10 segundos, 10 segundos. Vai acabar a rama. Tinha um drone aqui em mim, eu acho. Passou um drone aí, passou um drone aí. Vai, sério, está na portinha estéreo. Está na portinha estéreo, marquei. Eu sei que está, mano, mas eu não consigo matar. Os dois, um de cada lado, um de cada lado. Ah, tá bom. C4, planta. C4. Boom! Tem um cara por fora aí. Fiquei ligeiros. Aonde? Mano, vamos meter a mão no refém, né? Marcar, vamos marcar. Marquei. Mas já alinhei pescando. Filha da puta. Derrubou, derrubou. Linda, quem é a filha? Ih, está aqui, está aqui, está aqui. Filha da puta. Linda, derrubou? Ah, meu Deus. Ficamos nadando dentro do refém, hein? Quem? Quem que falou mal? Quem falou mal do das neves? Ganhou, ganhou. Bota a D-K agora. Boa, time. Nossa, mandou muito. Ficou louco. Você quis meter a mão no refém ali, fi? Caga mais. Caga mais. Ficou louco. Roubei a gente também. Yona, esse é o meu personagem, mano. Vou de martelão. Então já martelão perdeu o dono. Ah, é que eu só fui jogar com esse personagem. Hoje termita. Vai lá, sombra de quê? Trouxe a câmera aí. Olha isso. Olha a treta. Olha a treta no chat. Cala a boca, caceta. Não fica mede, cara. Estou falando com o moleque, não com você, seu jumento. Você que é jumento trotando, não eu. E você? Só vem falar merda. O Jonny falou mal do NTZ. Ai, caralho, estou aqui mesmo. Você só encontra aqui. Galera, deixa like no vídeo. E aí, manos? Opa. Mesmo lugar. Mesmo lugar. Vai no lugar. Eu não tenho medo de me encerrar, mano. Eu não tenho medo de me encerrar. Eu não tenho medo de me encerrar no mesmo lugar. Tô namorado, eu vou pôr essa música, velho. Tô saudade. Como que chama essa música, Serinha? Melhor, não tem razão, não tem razão, não tem razão. É o rap do mudinho. 10 segundos. Já deixava isso aí no corredor aí, pô. 5 segundos para inserção. Refém encontrado. Pulsos de retardados. Entendi. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Isso, quem caiu? Vamos atrás do Iona, que ele é puxador. Ah, o Draco. Aí vocês não colocaram o cara para jogar, mano. Vai, 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 vai. O Iona é malucão. Uh, crazy. Eita, porra. Já lançou. Eu vou mirar na... Hã? Vou mirar na escadona. Vou ver se tem alguém embaixo. Ah! Tem dó aqui embaixo. Embaixo, embaixo, embaixo. Embaixo, embaixo. Embaixo, embaixo, embaixo. Embaixo, embaixo, embaixo. Embaixo, 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 embaixo. Eu roubei o refém. Pegue e corre. Pegue e corre. Pegue e corre. Nossa. Eita, porra. Eu não fiz nada nessa. Mano, vamos ficar andando atrás do Iona. Não, tem que correr atrás do cara que humilhou a NTZ, né, mano? Sozinho. É louco. Comilher nada. Galera, deixa o like no vídeo. Comilher nada. Comilher nada. nenos.